Eu sou Jélia Said do canal Foca na Cultura, estou aqui no ateliê de Portas Abertas Ateliê Nisky de Adriana Nisky Vou mostrar aqui um pouco, essa daqui é a Adriana Nisky, eu vou falar um pouquinho do ateliê dela É um prazer estar recebendo você, muito obrigada A gente fica sempre incentivando a cultura, sempre veio visitar E aqui a gente faz o seguinte, toda segunda, sexta-feira, no mês, a gente faz isso aqui desde Portas Abertas E o nome da gente, pelo telefone, você liga pra gente, 999244136 e a gente já fez de você Mas assim, se você tivesse a festa, assim, que tem os amigos... Aí foi quando eu dei conta Olha como está lindo aqui, pessoal, dá um tchau aqui Pessoal, o canal da gente está vivo, dá um tchau aí pra gente Oi! Adriana, fala pra gente o que está exposto aqui, são quadros, bijuterias... Tudo isso, quadros, bijuterias, bolsas... Ali tem uns quadros da Lua, as obras da Lua... É, vou lá falar com a Lua, vou lá falar com a Lua... E eu e a Lua também damos aulas aqui no ateliê Damos aulas às quartas, às quintas, às terças e de repente... A semana não estivemos loucas, a gente vai me alugá... A gente vai por um momento... A gente está encaixando os entregar... Mas tudo isso é muito nóis... Ele tem nada aquilo que quer... Isso é importante ressaltar... Tem nada que comprar nóis... Tudo feito a mal, tudo artesanal... Venha conhecer... Além de ser uma excelente artesã... Adriana Linsch, também uma excelente cantora, compositora... Conhecida em Niterói... Sua linda voz... Já fez entrevista para o canal Forra na Cultura... Acesse o canal para ver a entrevista com ela... Falando sobre a parte musical... Como letrista também... É o dia 6 de junho... Dia 6 de junho... O show Largo Jambeiro... O show chama-se Rock no Cinema... Sou eu, meu guitarrista Pedro Braga... Os dois filhos dele... Que são garotos... Que tocam muito... Vale a pena meus meninos... São incríveis... E conforme a gente vai fazendo algumas músicas para o cinema... Atrás tem a tela de projeção... Projetando as canções... Muito interessante... Muito interessante... Então nós vamos passear aqui um pouco pela ateliê da Adriana... Com muita vontade... Para vocês conhecerem... Conversar com a Lula Valença... Porque a Lula Valença já é conhecida... É a Adriana... Porque já fizeram exposição no CCPM... Sala Leila Diniz... A Lula Valença também faz exposição no Rio de Janeiro... Vou conversar um pouco com ela... Tem personalidade aqui... Olha... A arte também está aqui... Ah, gente... Esse quadro aqui foi eu que fiz com a Lula... Olha que lindo... Chama-se Vô das Velhas... Nós fizemos em parceria esse quadro... Esse quadro... É... De Adriana Ninsk... Com a Lula Valença... Ele estava exposto no CCPM também... Tive o prazer lá... Tirei várias fotos... Inclusive... Tem divulgação no meu Facebook... Vários quadros desses aqui também... E aqui também... Esses quadros estão todos à venda... Vocês podem adquirir aqui no Ateliê Ninskis... Procurar a Adriana Ninskis... Os quadros da Adriana... E da Lula Valença também... Fora que aqui tem também... Muitas coisas... Tipo... Bijuterias artesanais... São lindíssimas... Bolsas... Variedade de quadros... O ateliê está muito lindo... Eu indico para vocês virem visitar... Então vão andar por aqui... Para vocês conhecerem os quadros... Conhecerem o ateliê... Olha que animação... Olha a animação... Toda vez que tem aqui... O ateliê de portas abertas... É isso aqui... Já passaram várias pessoas por aqui... Vai renovando... Cada hora vai saindo uns... Entrando outros... Enfim... É muita alegria... Tem sempre um biscoitinho... Tem sempre um chazinho... Uma aguinha... Deliciosa aqui para vocês... Então esse daqui é o ateliê da Adriana Ninskis... Que são os amigos da Adriana Ninskis... O que vocês têm a dizer sobre o ateliê de Adriana... Maravilhosa... Apolhedora... Artista... Dica para as pessoas... Vem tratar... Vamos passear aqui... Olha aí o povo aí... Está todo mundo aí... Vamos lá falar com o artista Lu Valença... Que está aqui... Também escondo... Ela também é parceira da Adriana Ninskis... Também... Está sempre aqui no ateliê Ninskis... Fala também... Para vocês... Parabéns... 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 Toda segunda... Sexta-feira do mês... Nós podemos fazer... CPD... Estamos com as portas abertas... Com as nossas artes... Com as nossas obras... Com as nossas opções de arte... E eu entendi... Então... Se vocês quiserem... Conhecer mais... Com as nossas oficinas... É só entrar em contato... Pelo zap... 981401850... Sim... E ver para o TME... O Lu... Fala um pouquinho... Também... Como a Adriana está falando... As suas exposições... Tem exposição nova... Aí a caminho... Porque eu vi no Facebook... No Facebook... A gente vê tudo... Com esse olheiro lá... Estão vendo... Que tem coisa nova... Para acontecer... Você também... Faz exposição... Estão no Rio... Não é? No lugar lá... No Sofitel... No Sofitel... Então... Sofitel... A gente está até dia... 15 de maio... No Sofitel... Cachalote... Nos voa... Na Mostra... Ipanema... Na Sala de Cultura... Neide... Com o meio individual... Lâmpada Mágica... Até dia... 29 de maio... E... A Adriana... Em breve... Uma individual... Na Sala de Cultura... Neide... Também... Nos meses de setembro... E... É... Enquanto isso... Estou lá... Na Unigran Rio... Dando aula de aquarela... Para o pessoal de moda... Estou aqui... Nos sábados... Se você quiser saber mais... Do site da Universidade... Vem fazer a arte com a gente... Pessoal... Aqui no Ateliê Anis... Que eles também... Dão curso... É... Dão cursos... Aqui tem sempre cursos... De variedade... De tudo... É super importante... Tem também... A psicoterapia... Aqui tem... Tem tudo aqui... Vocês... Vem aqui conhecer... Porque além de ter... Um ambiente maravilhoso... Música maravilhosa... As meninas... São super simpáticas... Eu vou gostar... Para vocês... Os quadros delas... É... Ela se parece... Que ela... 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 É... Então... Não percam... Essa oportunidade... Dentro de Niterói... Num local... Maravilhoso... Em Caraí... Fácil... Acerto... Local... Para vocês... Estacionarem... É... Onde fica... Que ele é... Mais que o banheirão... Tá lá... Tem aquele... Mais que o banheirão... Tá lá... Tá lembra? Tá lá...